Eu estou pensando em brincar um pouco mais com essa planilha, criar outras opções, por exemplo, aqui nessa solução você não leva a apresentação de risco, ou risco, ou ver se eu tenho aqui, só para efeitos de curiosidade, se eu tenho aqui, vamos ver aqui, só para efeitos de curiosidade, não está funcionando aqui não, mas eu tenho aqui, eu queria colocar para vocês aqui uma técnica que eu uso muito, mas não está funcionando, basicamente para você poder ver que o programa não está funcionando, de qualquer forma você já pode ver aqui, por exemplo, isso aqui na verdade é lá daquele site que eu mostrei, ele faz para vocês, que é o Apoativo, ele faz isso, você vê que tem a Rapp Vida, que é de saúde, tem um retorno alto, o risco dela, se observar aqui, esse site que eu estou usando aqui para vocês, ele é livre, você pode fazer uma conta lá e você não precisa investir de verdade, isso aqui pode ser uma carteira fictícia, você vai e faz com outra carteira que você quiser, então aqui é um gráfico muito legal, que te mostra o retorno e o risco, então você vai fazer o seguinte, o que acontece, o ideal é que você tenha muito retorno com baixo risco, mas isso nem sempre é verdade, é chamado para você ter retorno, você tem que ter risco, tem risco, tem que ter influenciar o retorno, então em geral você vai ter assim, por exemplo, a Thaisa está aqui, ela vai ter um retorno baixo, mas tem um risco baixo também, geralmente empresas de setor elétrico, é considerado, às vezes, um investimento defensivo, e aí você tem outros no meio, você tem outros mais à frente aqui, então esse modelo não leva em consideração o risco do ativo, então talvez um modelo interessante que eu estou pensando em testar, usando matrícula de covariância, é você testar também o risco, porque às vezes você quer maximizar o retorno e minimizar o risco, mas você vai ser para outra história, então espero que o vídeo tenha sido útil.